O coração dela, ela não vai aguentar. Padre Michael, não temos tempo. Não insista. Já recebi a autorização. Estarei em dois dias. Se eu não fizer nada agora, ela morrerá. Esse é o protocolo. Existem regras, mas especialmente um treinamento que você não completou. Você pode morrer. Michael! Minha fé é suficiente. Você está livre do pecado? Porque se o diabo achar uma única prece...